António José Segura voltou a apelar à mudança de políticas como única forma de ultrapassar a crise. Depois de uma reunião com os parceiros sociais, o líder do PS voltou a destacar a necessidade de financiamento da economia portuguesa. Vivemos tempos muito difíceis. O país atingiu o número recorde de desempregados e isso constitui um drama social da maior gravidade. Só no primeiro trimestre deste ano, em cada dia que passou, 800 portugueses perderam o seu posto de trabalho. E aquilo que os portugueses perguntam é como é que se muda esta situação? Como é que se combate este flagelo social? A minha resposta tem sido mudando de políticas, abandonando a austeridade a qualquer preço e, em lugar dela, fazer a consolidação das contas públicas através de uma agenda para o crescimento e para o emprego. O país tem a ganhar com o diálogo social e com o diálogo político. E destas reuniões que mantive com os parceiros sociais, há um ponto extremamente importante. Esse ponto é a necessidade de financiamento da nossa economia.